...informou que foi publicado hoje no Diário Oficial a demissão do Diego Leonel. Diego Leonel, nós denunciamos ele em 2019. Ele sabotou todo o inquérito de Beatriz junto com sua quadrilha. Nós denunciamos mais pessoas, mais agentes públicos. A gente espera que não parem na demissão. E que sim que eles recebam uma punição devida, que é prisão para todos. O Diego Leonel, ele não trabalhou sozinho nessa sabotagem, certo? Eles tiraram de Beatriz o direito de ter um inquérito justo. Uma semana após o crime, eles já começaram a se articularem para sabotar o inquérito. Toda essa denúncia, além da Corregedoria, eu também fiz ao Ministério Público Federal. Lá tem mais informações também. Eu dei à Polícia Civil de Pernambuco a Corregedoria apenas a ponta do novelo de uma quadrilha que vem agindo, sabotando inquéritos, tirando das vítimas o direito da justiça. Se essa investigação não for melhor do que a minha, eu espero, no mínimo, no mínimo da Polícia Civil, que prenda também Diego Leonel. Porque ele merece ser preso pelo crime que ele fez contra a minha princesa.